Esse crime causado pela Vale teve um impacto regional, se nós falarmos, por exemplo, em relação às cadeias econômicas. O que são essas cadeias econômicas? São as atividades produtivas interligadas que as pessoas exerciam antes desse crime. Então, por exemplo, relacionados à agricultura, relacionados ao turismo, e nós sabemos que relacionados ao turismo, há uma grande gama de atividades produtivas. Então, as pessoas, na verdade, às vezes exerciam atividades relacionadas à agricultura, à pecuária, à prestação de serviços, que muitas das vezes eram informais e foram desmantelados, acabaram não existindo mais a partir desse impacto brutal ambiental, mas também social e econômico. Então, isso gerou um impacto muito grande em relação à renda das pessoas, mas também em relação à economia local. Isso é um dano coletivo às cadeias econômicas, ou seja, aquilo que as pessoas produziam para a sobrevivência. Então, esse é um dano recorrente. Outro dano recorrente é a relação com o Rio. Nós sabemos que esses danos são separados para facilitar o direito a entender, mas essas coisas estão correlacionadas. Então, a relação com o Rio dificulta a questão da saúde, a saúde mental, a saúde física, que era integrada com essa relação com o Rio. Dificulta as cadeias econômicas, dificulta a venda do peixe, dificulta, inclusive, o turismo na região. Então, esses danos, na verdade, são interligados. Então, muitos desses danos foram relatados. Enfim, essa tristeza de não poder mais ter essa relação com o Rio, inclusive quebrando as relações comunitárias. Então, se você tinha os espaços comunitários de convivência, lazer, inclusive esporte, isso vai sendo quebrado com a dificuldade de acesso ao Rio, que está interditado em muitos locais. Então, esses danos são, na verdade, coletivos e são também interligados. Uma coisa está ligada à outra para a vida das pessoas atingidas. Mas, na vida, na realidade, as coisas estão juntas. Então, muitos desses relatos que as pessoas atingidas trazem foram colocados no documento e destacados. Esse relatório só foi possível a partir dos relatos que a gente obteve. Então, as questões relativas ao Rio, as questões materiais e materiais que tiveram repercussão coletiva nas comunidades. Nós sabemos que muitos deles são coisas repetidas, né? Que tiveram, várias pessoas tiveram o mesmo impacto, o mesmo dano. Então, isso tudo foi colocado nesse documento, entregue às instituições de justiça e que vai ser levado ao juiz para que esse pleito seja aceito. Então, as questões relativas ao Rio, as questões de justiça e que vai ser levado ao Rio de Janeiro.